Bom, na Copa do Mundo que começa amanhã, a novidade é a tecnologia na linha do gol. Mas quais serão as novidades para as próximas Copas do Mundo? A Aline Nastari foi até os Estados Unidos para conferir. Ô, louco! Ô, louco! Isso é que é falta, hein? O futuro no presente. Depois de muitas discussões, a FIFA resolveu aderir à tecnologia nesta Copa do Mundo. Por enquanto, o uso é bem simples. Consiste em um chip que será colocado na bola e vai dizer se ela passou ou não da linha do gol. A informação aparecerá no relógio do árbitro. O Gol Control é apenas o primeiro passo. A tendência é que nas próximas Copas a tecnologia esteja cada vez mais presente. Uma outra tecnologia desenvolvida pela empresa alemã SAP, que pode estar nas próximas Copas, faz uso do já famoso Google Glass. Com os óculos no rosto, o treinador pode visualizar na própria lente as informações e o desempenho dos jogadores em campo de uma maneira bem simples. Conversando com o objeto, a tecnologia também foi desenvolvida para torcedores assistindo a partida na TV. Ele pede... Olha, quem é esse cara? Número 5. Ok, Glass. Check player performance. Germany, número 5. Eu acho que o Google Glass é algo que acontecerá no futuro. Para certeza, os dispositivos usados, ou seja através de seus olhos ou de seus olhos, vai ser mais e mais importantes. Nós também vamos ver mais sensores na roupa. Nos treinos, o Hoffenheim da Alemanha já faz uso dessa tecnologia, mas para ser utilizada em jogos, ainda depende da aprovação da Super. A polêmica envolvida é sempre a mesma. Será que com todos esses aparatos influenciando, a partida não perderia a emoção? A data vai ser apenas um apoio. Ele ajuda o treinador, mas ainda é o jogador que tem que performar. É ainda o Neymar que tem que jogar o objetivo. Tem ainda um genio de um jogador que você precisa para a emoção extraordinária, para a situação extraordinária. Então, eu acho que o jogador não pode perder a emoção por causa da data. É apenas uma ajuda para preparar profissionalmente. Não tem como negar que as decisões dos treinadores serão mais objetivas. E fatalmente, o modelo de jogo irá se transformar. O conhecimento faz a diferença. Então, eu acho que o grande data é grande, a tecnologia no esporte é grande. É ainda o jogador que tem que performar, é ainda sobre a emoção no estadio, mas a tecnologia vai ser mais forte, definitivamente. O que terá de positivo ou negativo em tudo isso? Para saber, só mesmo esperando o futuro ficar diante dos nossos olhos.